Salve salve galera, estamos aí com mais um vídeo para vocês, Titan 160 hoje, vamos fazer a instalação do Fortuna, preparado, já está aqui, olha o acabamento, não dá para ver que foi nem desmontado né, top para caramba, aí ó, esse é inteiro preto, meu parceiro Junão, estamos aí, vou fazer a desmontagem, aí, já vou mostrar para vocês como é que ficou o barulho dessa motoca, valeu, aí rapaziada, já fiz a instalação do escapamento, cada detalhe aqui é imprescindível para nós, e vamos ao que todo mundo está esperando aí, que é o ronco né, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.